Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse fim de tarde, início de noite de domingo. Estamos trazendo aqui para vocês o tema. Será que o ser amado pensou em você durante o fim de semana? Então, e o que sente por você? Nós vamos descobrir através do Lenormand. Peço a vocês para escolherem dentro das três opções que teremos aqui. O Lenormand místico, o Lenormand força e requinte ou o Lenormand primeiros passos, tudo bem? E para ambas tiragens teremos aqui o oráculo psíquico, tá bom? Então, vamos dar início. Peço a você, para você deixar seu like aqui no início do vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente e deixe seu comentário aqui abaixo para o engajamento do vídeo e o YouTube compreender que o nosso conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigada e vamos lá. Nós vamos iniciar aqui, tá? Pelo Lenormand místico e vamos descobrir. Será que esse ser amado pensou em você? E o que sente por você durante esse final de semana? Quais foram os sentimentos dele ou dela por você? Eita, fugiu aqui uma carta, vou pegar aqui, aqui, tá bom? Essa foi parar embaixo da mesa e foi novamente o barco que tinha virado durante o embaralhamento e agora me fala sobre mudanças, tá? Mudanças de consciência, mudança de pensamento, tá? Essa pessoa possivelmente pensou sim em você, mas vamos desmembrar mais aqui, tá bom? Cortar aqui em três. Vamos lá. Pensou sim em você, tudo bem? E pensou muito bem, com muita harmonia. Se vocês tiveram algum tipo de desentendimento, essa pessoa vem aí me procurando, lhe pedindo desculpa, tá? E valorizando muito mais o seu sentimento e o sentimento dele por você ou dela, tudo bem? Sai aí a reciprocidade e também uma surpresa que essa pessoa vai aí realizar pra vocês, tá? Essa pessoa está disposta ou disposta a demonstrar realmente, tá? O sentimento que tem por você. Fala sobre o fim de qualquer tipo de desentendimento ou se vocês tiveram aí, né? alguma divergência, o que quer que tenha sido, tá? Essa pessoa não está disposta a levar isso adiante e vem realmente querendo ficar numa boa com você, querendo aí lançar uma âncora e curtir, tá? Com você aí, esses próximos dias e pensou sim em você durante o final de semana e pensou bem, valorizando aí o sentimento que tem por você, tá bom, meu amigo e minha amiga? Sente por você carinho, respeito também, tá? Consideração e realmente está se dando conta que gosta de você mais do que imaginava, tudo bem? E uma mudança, as sombras, saindo das sombras, tá? Qualquer tipo de sentimento que tenha sido negativo ou sentimento que não leve o progresso pra essa relação, tendo essa conversão e vocês indo em direção à luz, tá? E tendo aí momentos muito positivos e proveitosos daqui pra frente, tudo bem? E essa pessoa manifestando esse carinho por você, sim, e desejo em querer estar junto com você. Tudo bem, meu amigo e minha amiga, que se conectou aqui a energia do Lenormand místico. Agora vamos pra você, que se conectou com a nossa segunda opção, que é o Lenormand, força e requinte. Vamos ver o que temos aqui para revelar a vocês quanto a esse ser amado que você está trazendo à sua mente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você durante esse final de semana e o que sente por você. Vamos descobrir que o plano espiritual utiliza esse meio para clarificar e assim possamos entregar a resposta para os meus amigos e amigas que chegaram ao nosso canal. Vamos lá? Ele ou ela pensou em você durante o final de semana? Sim, pensou, tá bom? Fala de momentos de alegria que vocês tiveram, tá bom? De uma reciprocidade de sentimentos. Aqui também saem mudanças, tá? Para ambas as opções saíram mudanças, mas aqui me fala mais de mais solidez, tá bom? Realmente, vocês aí vão ter, tá? Um elo mais forte entre vocês. Se vocês estão apenas se conhecendo, logo em breve vocês estarão num relacionamento mais sério. A âncora sai no mesmo lugar para os dois decks, né? Interessante, a espiritualidade, né? Sai que vocês aí vão ter um elo mais forte. Se vocês já têm namoro ou casamento, tá? Me mostra até a possibilidade dessa pessoa aí te convidando nesses próximos dias e próximas semanas para uma viagem, tá bom? Um momento a só entre vocês, de muita harmonia, tá? E mostra cada vez mais vocês ficando mais forte, tendo elo mais forte entre vocês dois, tá bom? E você é muito segura nessa relação também. Ou essa pessoa te enxerga muito segura e madura, tá? Então sim, essa pessoa pensou em você, tem sentimentos sólidos e convictos do que sente por você, sente saudade quando te encontra, depois que deixa você, né? Sente saudade de você. Ele desenvolve um sentimento saudável por você. Isso é muito importante, né? Interessante. Fala sobre exatamente a reconexão. Você traz essa pessoa, você desperta nessa pessoa, tá? O melhor lado dele ou dela, tudo bem? É como se você trouxesse a luz para essa pessoa, nesse sentido de seguir no caminho correto das coisas. Essa pessoa consegue ter uma percepção melhor dos acontecimentos, tudo bem? Então você estimula para que essa pessoa seja melhor. Então, em consequência, essa pessoa quer ter você ao lado dela, tá bom? Porque todos nós, nessa jornada da vida, queremos sermos melhores como ser humano. Então sim. E essa pessoa tem muito respeito e carinho também por você, tá bom? E vamos lá, para você que se conectou com a terceira opção, o Lenormand. Primeiros passos. Firme seu pensamento. Traga a imagem dessa pessoa à sua mente. E vamos descobrir se ela pensou em você durante o fim de semana e o que sente por você. Vamos lá? Olha, aqui já me fala sobre prosperidade, fertilidade também, tá? Fala sobre entrada de ganhos, lucros, tudo bem? E necessidade de não meter os pés pelas mãos, tá bom? O que essa pessoa sente por você, ela sente muito, entende? É uma pessoa intensa, que vai do 8 a 80. Nossa, gente, a âncora saiu para as três energias. Está muito sincretizado aqui, sincrotizado aí vocês, tá bom? Essa pessoa vai te procurar logo em breve. Acho que até agora, até hoje, no dia de hoje, domingo, essa pessoa te manda uma mensagem, um boa noite, ou amanhã de manhã mesmo já está te mandando um bom dia, tá? Fala de uma... Você está na mente dessa pessoa, sim, tá bom? Essa pessoa tem paixão, desejo por você. Aqui já me fala de algo mais passional, tá bom? E me fala de um momento mais íntimo entre vocês dois, ou vocês tornando o elo de vocês mais íntimo. Se essa pessoa mora só, você tendo mais acesso à morada dele ou dela, ou você levando essa pessoa mais à sua família, mas me sai mais de encontros íntimos. Se você tem essa possibilidade de levar a pessoa para a sua casa, para poder dormir com você, me sai dessa, nesse caminho, entende? de intimidade, muita paixão e desejo entre vocês dois, uma harmonia, tudo bem? Afeto, prazer, generosidade, tá? E até mesmo, como fala de prosperidade, me fala sobre ambições. Me mostra aqui que essa pessoa tem uma ambição de vida muito similar à sua. vocês conversam muito bem, vocês têm uma energia que se complementam, assim, diante do que vocês buscam, que tem como busca de vida, entende? Então, essa pessoa realmente aí gosta de você e está gostando muito de lhe conhecer, de ter você e se sente desperto a querer sempre saber um pouco mais sobre você, tá bom? Fala sobre fertilidade. Então, se vocês aí, como me sai muito calor, muito fogo entre vocês, então, se cuidem, tudo bem? Pra não terem surpresas aí, indesejadas, tá? Das três opções, essa é a que me fala mais mesmo do desejo carnal mesmo, da atividade de fogo, sabe? Desejo mesmo. Essa pessoa está se movimentando, tá? Pra ir ao seu encontro, ou então, indo mandar uma mensagem pra você. Você está sim no pensamento dessa pessoa, dessa pessoa também, tá? Pode estar aí te convidando aí nos próximos dias pra um jantar, num local onde você queira conhecer, entende? Alguma coisa relacionada a prazeres, entende? E que essa pessoa possa investir nisso. Essa pessoa me sai aqui com a possibilidade, sim, de uma estabilidade financeira ou tem posses e pode estar aí te proporcionando momentos aí a dois regados, alguns requintes, tudo bem? Então, aproveitem a energia, se curtam, tá bom? E essa pessoa está sim interessada em você e vai sim entrar em contato com você logo, logo, tá bom? Você está no desejo dessa pessoa. Tudo bem? Meus amigos e minhas amigas, é isso que saiu aqui, tá? Pra vocês. Essa energia de fim de ano me saem aí as pessoas aí realmente bem, querendo o bem um do outro, né? Então, vivam e curtam esse momento de harmonia, tá? Nada de cobranças desnecessárias, curtam o momento e aproveitem e desejo a todos vocês aí uma semana iluminada de realizações, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, tenho certeza que aqui no canal vocês vão encontrar mais mensagens canalizadas do universo para vocês, tá bom? E é isso. Até uma próxima, deixa seu like, se inscreve e vai lá maratonar alguma das nossas playlists. Até uma próxima. Tchau! Tchau!